A pré-temporada na cidade do Galo segue a todo vapor. Com os exames laboratoriais chegando ao fim, a parte física é prioridade. Nesta sexta-feira, os jogadores passaram pelo exame de lactato, seguido de corrida. Os goleiros Renan Ribeiro, Giovanni e Paulo Vitor já iniciaram o trabalho com o novo preparador, Antônio Barbirotto. Na pré-temporada, os jogadores irão treinar em período integral no fim de semana. Amanhã, começa o treino com bola. Com nove jogadores contratados até o momento e com o elenco ainda mais qualificado, para o treinador alvinegro, o esforço da diretoria para montar um grupo forte tem que ser mostrado dentro de campo. Olha, eu vejo um grupo fortalecido, sim, nesse momento. Agora, tudo isso tem que se confirmar dentro de campo. Não adianta nada você ter grandes nomes, grandes jogadores, se a disposição em campo não aconteça. Caso venha acontecer, é natural que poderemos ter aí uma equipe muito boa, uma equipe forte, uma equipe que, com certeza, poderá dar muitas alegrias ao torcedor atleticano. O baiano Obina tem o mesmo pensamento. Muito mais, né, muito mais forte. Mas a gente tem que ver, né, tem um exemplo de uma equipe que todo mundo falava aqui no papel. Era uma grande equipe e que, dentro de campo, a gente, logo nas primeiras partidas, a gente saiu do adversário. Então, a gente tem que se madurecer com isso, né, e procurar, neste ano, fazer com que essa grande equipe, dentro de campo, faça com tempo ao adversário, sem ter medo de jogar contra o Atlético e que a gente possa estar conseguindo jogar contra o Atlético e conseguir um jogo contínuo e conseguir um jogo contra o Atlético. Galô, Galô!